O Festival de Frutos do Mar de Iriri já é uma data guardada no calendário de eventos de Anchieta. A 26ª edição vai acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro. Nesta quarta-feira foi dia de apresentação dos pratos e a nossa equipe foi lá conferir. Olha a variedade de pratos que a 26ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar vai oferecer entre os dias 10 e 15 de outubro no Balneário de Iriri em Anchieta. O nome do evento já descreve bastante. É que quase 100% dos pratos tem como base frutos do mar pescados na capital estadual da Moqueca Capixaba, a cidade de Anchieta. Todas as delícias foram apresentadas na manhã desta quarta-feira para a imprensa do estado. Nós estamos com bastante entusiasmo, estamos bem felizes, muitos participantes novos. É um evento de gastronomia que reúne a comunidade local, os empresários de Iriri, a gastronomia. Então a expectativa é muito boa. Além das belezas naturais, praias, gastronomia, se pode esperar também um atendimento acolhedor, hospitaleiro por parte da nossa população aqui, não só do Balneário de Iriri, mas de todo o nosso município. O prato destaque é a paella marineira preparada pelo chefe Gilson em todas as edições. A paella é o prato símbolo do festival há mais de 20 anos, que representa o festival e o município. É o prato que coroa mesmo o festival. Eu estou muito feliz, porque 26 anos o festival só vem crescendo. O festival conta com aulas shows, música ao vivo e tem novidades nas opções gastronômicas e na programação do dia 12, que vai contar com opções de práticas de esportes na Praia da Areia Preta. Durante o festival vão ter atividades no mar e atividades na terra para todas as idades. Quem puder conhecer vai ser a partir das 7 horas na Praia da Areia Preta. A expectativa é que quase 50 mil pessoas passem no Balneário para aproveitarem o festival que vai acontecer em semana de feriado nacional. O evento movimenta toda a cidade. Além de movimentar a nossa economia, a economia do Balneário, mas tem também a importância de levar o nome de Iriri, o nome de Anchieta para o Brasil. A abertura do 26º Festival Capixaba de Frutos do Mar acontece a partir das 5 horas da tarde no dia 10 de outubro. Perde não, hein? Esperamos todos vocês de 10 a 15 de outubro na avenida principal de Iriri, onde está acontecendo os nossos últimos eventos. Vem para Iriri. Você vem aí participar de mais uma edição do Frutos do Mar aqui em Iriri. 26ª edição Iriri, Anchieta, capital estadual do Frutos do Mar.